Preste atenção nessa notícia. Um homem foi preso depois de invadir uma casa no bairro Santo Antônio. Mas ele não cometeu furto e nem roubo. Apenas dormiu. A dona da residência acordou e viu o invasor deitado na cama. O sargento da PM, Rogério da Silva, gravou um vídeo. A vítima, muito assustada e chorosa com a situação, relatou que havia, assim que ela acordou, havia um indivíduo desconhecido junto e deitado na cama, junto dela. Ela, então, assustada, o rapaz evadiu do local, foi para casa e ela conseguiu acionar a nossa presença. Logo que ela relatou, ela fala que não houve nenhum ato sexual, mas a gente conseguiu achar o autor e questionou ele sobre os atos. Ele nega qualquer violação à residência ou qualquer ato sexual, mas ele já tem uma outra passagem justamente pelo fato de estupro. Então a gente trouxe a delegacia para ele esclarecer melhor essa situação.